Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos demonstrar aqui nesse separador de grãos a distribuição do tamanho de partículas de duas amostras de milho grão seco que foram processadas de maneira diferente. Então aqui nós temos uma amostra de milho com uma moagem grosseira, dá até aqui para a gente ver os grãos inteiros que saíram aqui no processamento. Essa amostra foi processada em uma embutidora com rolos laminador e essa amostra aqui foi processada em um moinho de martelo com uma peneira com crivo de 5 milímetros. Então aqui esse separador de grãos de partículas, essa primeira peneira é de 4,75 milímetros, abaixo dela temos a peneira de 2,35, 3,35, 2,36, 1,7, 1,18 e 0,6. E o fundo aqui. Então aqui, mostrando o processo, nós colocamos a amostra aqui em cima, tampamos, colocamos essa trava aqui, o tempo que essa amostra vai ficar aqui no separador é de 15 minutos e colocamos na vibração máxima. aqui na peneira de 4,75 já dá para a gente ver que os grãos inteiros ficaram retidos aqui e as partículas maiores. nós vamos separar e pesar o que ficou retido em cada peneira. Então terminando aqui, nós vamos pesar agora o que ficou retido em cada peneira. 4,75. Bom, pessoal, o processo de separação de partículas, então, pela roteio, por esse separador de partículas, né, que dá a distribuição e o tamanho geométrico médio dos grãos, é esse, é esse processo. que dá praكم mais. Obrigado.